Cristal me deixe Libera, aí pega a visão Os picos tão cantando, tá até parecendo ópera Quando eu te dei meu coração cê falou foda-se Agora tá implorando pra tentar me ter de volta Ainda me lembro do calor daquela noite Eu apaguei todas as fotos, faz um apago em memória É impossível ter outro no meu lugar Você nunca vai me achar me procurando em outras cópias Independente do que acontecer com ou sem você Eu vou seguir contando nóis Pera um beat gótica difícil de te acreditar Com dois dedos de vodka Ela fala que tá bêbada mas continua sóbria Falando que quer descansar de maquiagem e sobria Tentando me empeite Vagabundo nosso eu não posso perder minha cabeça Seu beat eu mato por isso minha conta é tão gorda Ela fica brava e do lado eu não quer mais conversar Tá tudo certo porque eu sei que essa danada é uma Peiticeirinha procurando passatempo Eu cairia facinho no seu encanto Acreditando em sentimento do momento Até quando no pescoço do mano vai ser a pensão Que é mais, mais, mais que eu da via entretanto De que vale a vida se eu não for morrer a mano Quarta-feira triste admirando seus inzentos E de repente uma mensagem no meu celular falando Flashback, bunda um match Alivia o stress Outra vez, hello bitch Mostra como best Ela nunca vai me enganar por tanto tempo Eu sei que essa danada tá querendo meu cash Maluquinha dessa minha fé Independentemente eu tô mantendo de pé Eu sei que você cansa dessa vida Sexta-feira à noite só quer saber de bebida Quem passa madrugada na balada casa amiga Mas por favor me explica porque toda noite meu celular vibra A voz de choro entrega o seu plano Nessa cara de anjo tá lotada de malícia Fico perdida dentro do amor por vários anos Mesmo assim ela tá louca, bateu pra ficar em dia Nanada de saia bonitinha Ela tá sempre arrumadinha Eu juro que essa mulher ainda vai ser minha Fico bem novinha com a conta do banco cheia Ela já sabe que eu tô me tornando um imba de novinha Fica tranquila filha que cê é por da fila minha Na frente dos outros você sempre tá sozinha Eu vou te dar uma ilhazinha como o de Japão dizia Ela me deixa sem cabeça essa mulher é uma guinotina Acho que ela quer me matar Ainda não sei recifrar O que essa bebê tá pensando a não ser grana, grana, grana Tem frelo, o anel da Pandora Ela disse que não quer usar Porque parece uma aliança Aliança é só depois que casar Vão trelo Dois O que essa bebê? Nata Mantendo segunda A fã, a fã, a fã, é, a fã, a fã, é, a fã, é, a fã.